Fui escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira E a terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor Seu ar na mão, mas ele não tá tocando, se fosse ligação nosso amor seria engano Seu ar na mão, mas ele não tá tocando, se fosse ligação nosso amor seria engano E a sua outra poder vender, essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmundo, cada dor fica em apontos e os 10% aumenta E a sua outra poder vender, essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta